E voltar pro teu rincão Arrancada toda top Vem domar a tua espotranca E se sentir fome de branco Cheira a farinha de mandioca Ei, que mil, larga desse bad boy Vem curtir um outro lance Tá maneiro esse barulho Dá um 7-1 na mina Que só cola no teu pé Se não os podes vem pra cima E vão dizer qual é que eu Vai com meu bagulho aí, porra Vai deixar pra mim levar pra casa Ei, que mil, larga desse bad boy Vem curtir um outro lance Tá maneiro esse barulho Então 7-1 na mina Que só cola no teu pé Se não os podes vem pra cima E vão dizer Qual é aí, teu Vai comer o bagulho Tu vai enrolar pra levar pra casa, porra Não, não é, tu vai comer o bagulho Tchau, 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 tchau Vem consulsa E não, é, tu vai comer o bagulho Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau